Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma nova dinâmica de projetos que começa este mês. Em 2022, a minha ideia é construir uma placa de circuito impresso para cada um dos meses, para que no final a gente tenha 12 placas de circuito impresso feitas em conjunto com vocês. Cada uma das placas de circuito impresso vai ter um tema. A gente já selecionou e já construímos a placa de circuito impresso de janeiro. O tema escolhido foi abacate. Eu sei que parece esquisito, mas é exatamente esse o propósito das placas de circuito impresso que a gente vai construir. Sempre ser um tema bem diferente para que a gente possa exercitar e construir em conjunto placas bem diferentes mesmo, com acabamentos diferentes, designs diferentes. E a ideia da nossa placa de circuito impresso com o tema abacate era conseguir construir a placa de circuito impresso no menor tamanho que a gente conseguisse com os componentes eletrônicos que a gente precisava colocar nessa placa de circuito impresso para ela funcionar. A gente ainda não estava tentando partir para uma nanotecnologia ou coisa desse tipo. A gente só queria construir um acessório, como se fosse um badzinho, um botãozinho, que tivesse LEDs, um botão e uma bateria. E a gente tentou encontrar, tentamos selecionar os menores itens destes componentes eletrônicos que a gente pudesse conseguir encontrar. Essa série de vídeos é patrocinada pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com ótimo custo-benefício. É com eles que eu vou mandar produzir essas plaquinhas que a gente está projetando em conjunto. E foi com eles que eu fiz a maior parte dos projetos de placas de circuito impresso que eu tenho hoje feitos junto com vocês aqui no canal. Eles oferecem um ótimo custo-benefício e um excelente produto. Por isso eu estou deixando aqui na descrição do vídeo o link da PCBWay para que tu possa conferir o serviço deles e mandar fabricar as tuas placas de circuito impresso também. Agora eu quero mostrar para vocês um pouquinho de como que foi o processo produtivo dessa plaquinha de circuito impresso no formato de abacate. Todo o processo produtivo da placa de circuito impresso no formato de abacate aconteceu em live. Desde a definição de qual que seria o formato, o que seria essa placa de circuito impresso, até os mínimos detalhes de como que ela seria, como que ficariam os efeitos. E no final a gente decidiu o que seria no formato de um abacate, claro. A gente conseguiu encontrar uma imagem na internet que definia, que expressava mais ou menos como que a gente queria que ela ficasse. E depois a gente foi definindo em conjunto que tipos de efeitos seriam esses. E acabou que uma das ideias colocadas no chat que eu achei muito legal foi que a barriguinha do abacate, onde ficasse a semente do abacate, fosse o ponto de iluminação. E a gente tá bem nesse momento num hype aqui dos projetos que a gente tá desenvolvendo em deixar partes da placa de circuito impresso só na fibra de vidro. Tirando todas as camadas, tirando o cobre, tirando a tinta, tirando tudo. E deixando apenas a camada de fibra da placa pra que a gente possa colocar LEDs no verso dela. Assim, quando ela iluminar, essa parte da fibra de vidro também vai ficar toda iluminada. Muito parecido com o que a gente utilizou nessa plaquinha aqui, ó. Então, essa daqui é uma plaquinha de circuito impresso que a gente fez em conjunto também com o tema natalino e é pra trazer esse efeito aqui. Então, é isso aqui que precisa estar na barriguinha do abacate também. Nós utilizamos a ferramenta Dual Tune Designer pra fazer essa plaquinha. É uma ferramenta que eu tô gostando bastante, que eu tô começando a explorar recentemente. E eu tô bem surpresa, assim, com os efeitos e com a facilidade que a ferramenta promove de eu conseguir encontrar e modificar as camadas que eu preciso. Só que eu só tô tendo dificuldade porque como eu ainda não conheço muito bem a ferramenta às vezes o negócio fica um pouco confuso pra mim. Então, não é que a ferramenta não oferece alguma coisa que eu quero é só que eu ainda não encontrei como que se faz. Mas toda vez que eu encontro qual é o caminho das pedras pra fazer o negócio funcionar sempre dá muito certo e depois eu tô conseguindo replicar bem pros próximos projetos. Fazer esse projeto em live também tá sendo muito legal porque eu posso interagir com vocês, vocês vão me ajudando também e vocês conseguem ver os infinitos erros que eu vou cometendo nesse processo. E nesse momento, esse é o projeto finalizado da nossa placa de circuito impresso no formato de abacate. Eu sei que tá com uma visualização bem sinistra, né? Porque aqui a gente tá vendo as camadas, então eu vou habilitar aqui todas as camadas pra que vocês possam ver as coisas acontecendo. Não sei se vocês estão conseguindo pegar porque tá sempre um conjunto de informações muito loucas aqui, né? Mas deixa eu tentar tirar pelo menos algumas camadas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar tirar essa... Queria poder mostrar as trilhas pra vocês, mas eu acho que as trilhas vai acabar sempre caindo aqui nas camadas do top. Eu não vou conseguir mostrar tão bem. Mas olha só, mais ou menos o que tá acontecendo por aqui. A gente tem o nosso pad de bateria, que tá aqui na cabecinha do abacate. Nós temos um resistor, quatro LEDs e esse daqui é um botão. Na visualização, às vezes dá a entender e dá... Assim, a gente começa a achar que a placa de circuito impresso é muito maior do que na verdade ela é, né? Vou também mostrar pra vocês o... Aqui, ó. Esses são os componentes eletrônicos que a gente tá utilizando. É um circuito bem simples, né? Botãozinhos, LEDs e a bateria. Esse circuito aqui a gente já testou ele em outras placas, então eu sei que ele vai funcionar, pelo menos eu espero que ele funcione. E aqui tá a nossa placa. Eu coloquei alguns elementos, ó. Pela primeira vez eu consegui assinar com a minha letra mesmo, né? O nosso projeto. Foi um efeito que a gente tava testando, né? Os limites do quanto a gente pode trazer de design pra dentro do áudio. Então, isso foi bem bacana porque funcionou muito bem. Olha só, eu consegui desenhar a minha letra em um outro aplicativo e depois eu consegui trazer esse desenho pra cá. Foi bem fácil, foi bem bacana também. E esse daqui é o botãozinho. Esse daqui é o nome da nossa placa, gente. Januário V7.1. Deixa eu explicar pra vocês. A nossa ideia, inspirada aí em um amigo meu, Jordan, um beijo pra você caso você esteja assistindo esse vídeo. A família dele cria gado e eles têm o costume de dar os nomes para os gados de acordo com o mês. Então, tipo, os gados que nascem no mês de janeiro têm a letra J como primeira letra do nome. Os gados que nascem em fevereiro, a letra F como primeira letra. E a gente tava conversando sobre esse assunto na live, não sei como é que esse negócio surgiu, e a gente decidiu botar, então, as nossas placas de circuito impresso com o mesmo tema, né? Então, J era a letra e o chat votou. O chat escolheu, então, o Januário como o nome da nossa placa de circuito impresso. O V7.1, 7.1, significa os dias, né? No caso, foi uma brincadeira só com versões, mas não significa isso. É que no dia 7 do 1 foi o dia que a gente finalizou essa placa de circuito impresso mesmo. E aqui tá ela, ó. Meio sinistra, né? Deixa eu trazer uma outra visualização aqui pra vocês. Acho que agora tá bem melhor. Acho que agora tá mais confortável. Então, essa daqui é a parte de trás, ó, onde a gente tem o pé de bateria, os nossos patrocinadores, o design, todos os componentes, essa visualização aqui tá bem bacana. E aqui, a gente tem a partezinha da frente, que tá super fofinha. Olha esse sorrisinho, gente. Olha o sorrisinho da abacate, como é abacate. O abacate é tão bom, tá vendo? Um abacatinho simpático desse. Essa parte aqui da placa de circuito impresso, essa barriguinha aqui é onde vai ficar só na fibra. Aqui ele tá representado em amarelo, mas é exatamente pra ele representar que tá apenas a fibra de vidro ali. Ele vai ficar, tipo, meio translúcido, que é onde vai ficar os LEDs aqui, e que a gente espera que esse brilho atravesse a nossa plaquinha de circuito impresso. Parece que essa plaquinha é grande? Pode parecer, mas pra vocês terem uma noçãozinha, esse componente eletrônico aqui, ele é um resistor 0805, o tamanho, e esse botãozinho que tá aqui, é o mesmo botãozinho que tá na nossa placa de circuito impresso Natalina, que tá aqui na minha mão, ó. Deixa eu tentar dar um foco aqui pra vocês, ó. Tá aqui na minha mão. Olha só o tamanho da minha unha e o tamanho do componente. Então a nossa plaquinha vai ficar, tipo, mais ou menos assim, ó. Cumprindo com o objetivo que a gente tinha de fazer a menor placa de circuito impresso que a gente conseguisse. O maior desafio foi realmente selecionar o pad de bateria que a gente iria utilizar. Porque a gente tinha alguns requisitos. A gente precisava escolher um pad de uma bateria que a gente conseguisse adquirir, então não podia só, tipo, ah, vou pirar aqui, vou comprar qualquer pad de bateria. Não, precisei, junto com o chat, escolher qual que era a bateria que a gente tinha acesso pra comprar, depois identificar qual era o pad de bateria que a gente iria utilizar, e a partir dali a gente escolher os outros componentes eletrônicos. O resistor, ele foi um pouquinho mais fácil, porque o 0805 é um tamanho que eu tô acostumada a utilizar por aqui, nos meus outros projetos. É um tamanho que, pra mim, é o menor tamanho que eu consigo ter conforto pra soldar a mão. Então, normalmente, assim, se eu quero um projeto pequeno, eu utilizo o 0805, porque eu sei que esse é o limite do pequeno que eu conseguiria fazer a mão. E os LEDs são os LEDs os mesmos que a gente tem aqui também, na plaquinha natalina, que são LEDs que, sendo bem sincera, eles não são muito fáceis de serem soldados à mão, mas é possível, né? Então, escolhemos eles, porque eles são pequenos, eles vão aguentar bem com essa bateria aqui, e vão comportar bem aqui nesse circuito, vão trazer uma iluminação muito legal. E esse foi o resultado da nossa plaquinha. É assim que ela ficou. Eu tô bem satisfeita com o nosso primeiro projeto, eu acho que a gente conseguiu, assim, mixar bem o desafio com um design bem diferentão. Agora, eu tô bem ansiosa também pra saber o que a gente vai fazer no mês que vem. Algumas pessoas lá do chat já estão começando a dar suas sugestões, mas a gente ainda não botou, assim, um ponto pra dizer assim, ah, é isso aqui que a gente vai fazer, é isso aqui que a gente vai desenvolver. Então, vamos ver que tipo de design diferentão vai vir mês que vem. Eu tô querendo fazer alguma coisa relacionada a gatos, sendo bem sincera, assim. Acho que já tá na hora de eu fazer uma plaquinha que homenageie essas criaturas tão lindas, né? Vamos ver o que vai sair. Eu espero que com o desenvolvimento destes 12 projetos, eu possa estar sempre exercitando conhecimentos diferentes de desenvolvimento de placas de circuito impresso. Eu espero também poder compartilhar isso com vocês. Então, caso tu queira aprender ou se aproximar mais desse universo de projetos de hardware, projetos de placas de circuito impresso, eletrônica, vem comparecer as lives e também dar pitacos aí sobre os nossos projetos. A gente vai começar um novo projeto no mês que vem, mas é claro que se tu quiser deixar comentários ou sugestões de qual será a nossa próxima placa de circuito impresso, tu pode deixar aqui nos comentários. Lembrando que a ideia é que sejam plaquinhas bem artísticas mesmo, entendeu? Eu tô querendo fazer botonzinhos, acessórios, esse tipo de coisa. Porque o que eu quero exercitar são os limites do quão louco a gente consegue fazer um design numa placa de circuito impresso. Tipo, fazer uma placa de circuito impresso no formato de um abacate. É bem nesse nível de loucura mesmo e é bem esse tipo de efeito que a gente quer exercitar. Claro que eu acredito que ao decorrer dos projetos, a gente também vai explorar muito sobre eletrônica e com toda certeza um componente eletrônico ou outro bem diferente vai acabar aparecendo, né? Como as placas de circuito impresso que eu fiz com sensor de toque capacitivo, onde a gente teve que explorar e estudar muito sobre como que funcionava o sensor de toque em placas de circuito impresso pra fazer funcionar. Então, provavelmente, a gente vai ter componentes bem diferentões e acabamentos bem diferentões aí por vir durante o ano. Essa placa, com toda certeza, foi só o nosso aquecimento. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a plaquinha de circuito impresso no formato de abacate. Eu também vou deixar um resumo da live pra vocês, um recorte de como que foi todo o desenvolvimento dessa plaquinha. Deve sair aqui no canal em breve. Então, se inscreve aí, ativa o sininho pra verificar esse vídeo também, que tá bem legal. São recortes de como aconteceu tudo, assim, sabe? Nos mínimos detalhes dessa construção. Então, se tu gostou de conhecer esse projeto, também te convido pra conhecer também como é que foram as minúcias ali do desenvolvimento, né? Todos os dramas do desenvolvimento. Sempre muito bom conhecer. E eu espero te ver também no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!